Saiai gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver, e quando a gente fala sobre Dungeons & Dragons, geralmente a gente tá se referindo ao famoso RPG de mesa, que é considerado por muitos como o avô dos RPGs modernos e que deu o pontapé inicial na indústria do gênero. É difícil alguém do nosso meio nerd que não conheça ou tenha ouvido falar sobre o D&D. Apesar de ter vontade, eu mesmo nunca joguei RPG de mesa, mas eu conheço várias pessoas que jogam atualmente ou já jogaram alguma vez. Porém, o vídeo de hoje não vai ser sobre o D&D. Quer dizer, na verdade é, mas você conhece aqui o canal, a que a gente curte mesmo é NMO RPG. Então hoje eu decidi criar um personagem do zero lá no Dungeons & Dragons Online e dar as minhas primeiras impressões sobre esse NMO. Mas antes de mais nada, fica ligado, cara. Dungeons & Dragons Online é diferente de Neverwinter. Apesar de ambos serem do universo de D&D, são jogos totalmente diferentes e que inclusive foram desenvolvidos e publicados por empresas diferentes. Outra coisa que você precisa saber é que Dungeons & Dragons Online, ou simplesmente DDO, é um NMO lançado lá atrás em 2006. Cara, o jogo tem mais de 16 anos que tá ativo, e apesar dessa idade aí, o DDO recebe atualizações e novos conteúdos até hoje. Inclusive, agora no dia 8 de junho chega a nova expansão, Dungeons & Dragons Online, Isle of Dreads. E pelo jeitão, essa temática aí de dinossauro, cara, certeza que essa expansão vai se passar no Acre. Tá, mas chega de falação e vamos logo jogar. Mano, olha a cara de ser maluco, velho. O cabelo dele é verde musgo, tá ligado? Enfim, criação de personagem. Olha só que curioso, lancemos estilos, classes, caminho, raça e o visual. Primeiro, estilo. Nós podemos jogar como um personagem no estilo melee, a curta distância, né? Um spell, no caso, caster, healer e tudo mais. Especialista, que eu acho que é algo do tipo rogue, né? Ou então arqueiro. E o tal do iconic, né? Então estranho isso aqui. E aqui em classes, na segunda aba, a gente tem basicamente as classes que podem ser derivadas desse estilo. Pro icônico, né? Tem várias classes diferentes que você pode jogar. Caralho, olha que beré esse maluco aqui, mano. Você pode ser aqui e jogar, né? Mas elas, pelo jeito, elas são desbloqueadas com alguma moeda, cara. Unlock, tá vendo? Então não dá pra jogar com essas classes aqui. Vamos ver então aqui os melees. Quais temos as classes disponíveis? Temos o Fighter, Barbarian, um machadão de duas mãos aí. Paladino, com espada e escudo, é isso mesmo. E o Monk, lutador de mão livre. Voltando aqui, vamos ver o spell agora. Temos o Sorcerer, cajadão. Cleric, é que é um healer, né, cara? O sacerdote. Wizard, eu acho que é parecido com o Sorcerer, né? Mas talvez mais puxado aí pra magias puras. Favored Soul, isso aqui eu não faço ideia. Que diabos é isso, velho? Mas parece ser bom, né? Tem um escudo ali atrás e tal. Usa magia divina e tal. Temos o Druida, com o seu petzinho aqui do lado. E pelo jeito pode se transformar. Shape Changers, né? Podem se transformar em animais. E o Warlock. Aqui é a última classe do arquétipo de spell. E por fim, o Especialista. Temos o Ranger. Creio que seja o caçador, o Hunter, né? Rogue. O Ladino, com as suas adagas. E o Bardo. Que vai tocar a música enquanto todo mundo morre, né, cara? Aqui embaixo os Artificers. Que porra é essa aqui embaixo? Não sei, é um tipo de um pet de metal. Curioso. Meio que um engenheiro, talvez. E aqui embaixo o Alquimista. Ele vai criar poções enquanto todo mundo tá no pau. Ele vai lá usar poção e tacar poção no pessoal. Interessante, curioso. Eu vou criar um melee e vou jogar de Paladino, tá? Caminho. Vamos ver o que é esse caminho, cara. Você pode criar... Nossa, caramba! Você pode selecionar o estilo, depois a classe. E a classe tem caminhos diferentes. Que você pode mexer com o personagem. Você pode customizar se você quiser, né? Pelo jeito. O estilo do personagem. Atributos e tudo mais. Como eu sou bem novato nesse jogo. Não conheço nada, né? Do D&D. E do DDO, né? Eu vou pegar algum desses três aqui. Que é meio que... Acho que é uma build já meio que inicial pra iniciantes, né? Temos o Mighty Protector. Protector. Eu não vou ler isso aqui. Temos o Flame of Justice e The Truthbringer. Eu vou com o Flame of Justice porque parece ser bem badass. Aqui em raça, nós temos... Eu não vou contar, mas são muitas. Azimar. Ou Asimar. Que porra é essa, mano? Enfim, né? Verde com uma tatuagem de flor do lado. Dragonborn. Esse aqui, cara, me lembra bastante os Argolians do Ezo. Temos os Drow Elfs. É um... Sei lá. Um Elfo Coringa com cabelo roxo. Dwarfs. Os Anões. Troncodão. Ó, o tipo do peão, velho. Elfo de Corvair. É um Elfo verde, esverdeado. Elfo de madeira. Que não é de madeira, né? Mas Elfo da madeira. Será que você me entende? Gnomo. Aí, ó. Baixinho, cabeçudo. Halfling. Aqui outro. Half-Elf. Meio-Elf. Aqui é meio que mistura de Elfo com humano, né? Um Half-Elf. Half-Arc. Acho que é a mesma pegada. Nossa, o tamanho da cabeça do caboclo, velho. Meu Deus do céu, bicho. Cabeçudo. Aqui temos o humano. Né? Ahn... Tabaxi. Nossa, cara. É tipo um Kajit do Ezo. Temos o Tiflin. Famosa... Esse aqui, inclusive, até no Neverwinter aparece o Tiflin. O Shifter. Acho que é um... Nossa, parece um lobisomem, cara. Tipo, um estilão de lobisomem. Feio pra um caralho. Warforged. Tipo, uma... Um... Raça metálica, talvez? Não sei. Eu vou fazer humano porque, cara, sempre o negócio é humano, né? Aqui em look... Ah, deixa eu te mostrar. Você pode ser tanto homem quanto mulher pra todas as raças do jogo, tá? Não tem race... Race lock, essas coisas. Nada do tipo. Gender lock. Tá? Então, humano eu vou fazer homem. E aqui, a customização em si do personagem. Cara, na moral, mas... Eu sei que o jogo é velho, cara, mas... Mano... Mano... Negócio é feio de doer, hein, cara? E aí, fiz um cara mais da hora. Tá menos feio, pelo menos, né? Tá bem berés, na verdade. Vamos tentar criar. O nome já foi pego. É óbvio. Aí, se liga. Eu consegui uma espada e... Mano... Ah, não é tão ruim como eu achei que fosse ser a animação dos golpes, né? Até que é legalzinho, vai. Oi, é uma dungeon já cedo, mano. De groto. É level 1. Vamos pro groto. Caraca, a água desse jogo é bonita, hein, mano? Mob! Vamos usar as skills. Matar o bichão. Ih, já foi. Nossa, foi rápido. Morreu rapidão. E vamos pro braço, Manolo. Eu precisava pegar um escudo pra mim, cara. É urgente, velho. O que é um paladino sem escudo, certo? Hehehe, boi! Olha o que eu encontrei, mano. Um fucking escudo. Acabei de falar disso. Cara, que da hora, velho. O jogo acabou de me mostrar um lugar aqui. Eu acho que é tutorial, né? Então, inicialmente, ele vai te falar o que tem que fazer. Mas depois eu fico imaginando o quão da hora isso pode ser. Por exemplo, a gente chegou num lugar aqui que não tem saída. Tem uma parede que acabou. E daí o jogo falou, ó... Você sente que tem alguma coisa estranha aqui, não sei o quê. E você tem uma skill chamada Search, né? Essa skill, quando você usa ela, eu consigo procurar se tem alguma... Sei lá, alguma coisa escondida. Uma parede falsa, algo do tipo. Eu usei o Search e encontramos aqui uma parede falsa pra gente continuar a nossa jornada, cara. Muito legal, velho. Muito da hora isso aqui. Cara, olha o tamanho desse rato, mano. Isso aqui não é normal não, velho. Cara, o jogo tem um puzzle no meio da LG. Bem legal isso aqui, na verdade, hein? Eu tenho que resolver esse puzzle pra remover essa barreira pra poder pegar o scroll. Que é a minha missão aqui dentro desse galpão, cara. E, boi, consegui aqui. Demorou mais ou menos uns 5 minutinhos pra completar essa puzzle. No começo foi meio confuso, mas... Você tem que ligar essas energias, essas boss energias aqui. Pra deixar tudo brilhando ao redor aqui pra você conseguir destravar essa barreira. E a gente pegou agora aqui a scroll pra missão, cara. Nice! Olha só, eu tô numa DG agora, numa masmorra, cara. E eu acabei de chegar aqui. Isso aqui, na verdade, é uma cripta, tá ligado? Cripta de uma família. Então tá todo mundo morto aqui dentro, cara. Menos eu e esse cara que tá na porta aqui, velho. Cara, que bizarro, mano. Isso não deve ser permitido continuar. Ai, que medo, velho. Eu tô explorando a cripta, cheia de gente morta. Ou, que era pra tá morta, teoricamente, né? E daí, a mulherzinha que tá contando a história pega e fala. É, você, enquanto você anda pela cripta, você percebe os... Os caixões abertos e os corpos não estão mais lá dentro. Eu já fechei o cu, tá ligado? Andando debaixo dessa cripta aqui, a gente encontra os malucos sumando um demônio ali embaixo, mano. What the fuck? Morre, maluco escroto. Você abriria, cara? Ai, eu vou abrir essa... Ai, meu Deus! Tem um cara morto ali dentro, mano. Olha só que legal. Eu acabei de chegar num lugar aqui que a narradora da história tá falando que eu olhei a água e ela me parecia estranha. E parecia meio perigoso. E falou pra gente usar o search aqui perto da água. Vamos ver o que acontece, cara. Tô dando um search aqui nervoso. Acontece nada, mano. Eu vou pular e foda-se. Oh, shit! Se liga só. Eu acabei de perceber um negócio, mano. O meu personagem tá muito parecendo com aquele vocalista do Motorhead, tá ligado? O Leme. É a mesma barba, cara. Fora isso, se liga no martelão que eu peguei. Martelão de fogo e essa capa vermelha. É uma mistura de Leme com o Thor. Aí, se liga um negócio que eu acabei descobrindo aqui, na cagada pura. Como eu tô usando escudo, né? Eu acabei apertando shift uma hora e eu percebi que o personagem levantou o escudo. E quando eu ando com o escudo levantado, ele dá essas cambalhotas pro lado e tudo mais. Eu acho que se você for um rogue, você consegue dar uma cambalhota mais longa, né? E criar uma distância melhor do alvo. Além disso, se você tiver com o shift levantado, com o escudo levantado, você consegue dar uma porrada no alvo. Tipo, com o teu escudo, tá vendo? O que eu tô achando esquisito, na verdade, é que até agora eu não ganhei nenhuma skin nova. Apesar de eu estar nível 1, né? Level 1. Eu tô ranking 6. Porque esse jogo, ele upa de uma forma diferente. Você vai ganhando experiência. E você vai ganhando ranking. E eu creio que quando você chega no ranking 10, talvez, você pegue nível 2. Level 2. Então, é, até agora eu não ganhei nenhuma skin nova. Eu tô com as mesmas skills desde que eu comecei a jogar esse jogo. Uma coisa que eu percebi aqui no DDO é que, cara, desde a primeira DG, o jogo meio que te deixa você seguir o seu caminho, sabe? A masmorra, ela é aberta, então você pode explorar ela da sua maneira. Aqui, por exemplo, o jogo me fala por qual caminho você quer seguir, esquerda ou direito? E daí, tem essas alavancas. A gente usa elas pra abrir caminhos ou então encontrar, é, paredes falsas pra passar por lá. Eu achei isso aqui muito legal, cara. Eita, preula! Que da hora, mano! Levei um assustão aqui, velho. Mano, se liga nessa areia de gelo que eu encontrei aqui no DG. O tutorial falou que monstros de gelo levam mais dano pra armas de fogo. Eu tenho uma arma de fogo. Deixa eu equipar aqui, velho. Deixa eu ver se isso é verdade. Porque eu tô usando uma espadinha mó merda aqui agora. Deixa eu pegar um Line of Sight aqui rapidão. A minha arma de fogo, eu acho que era essa aqui, cara. Amber Sword. Ela tá tapendo o fogo, tá vendo? Vamos lá. Me deu um Stunzer aqui. Ela tá levando mais dano sim, tá vendo? 7 e 2. Que legal, cara. Se eu tiver usando uma espada elemental, tipo fogo, por exemplo, eu vou dar mais dano num monstro de gelo. Olha só, outro puzzle. E dessa vez é meio que um puzzle 3Dzão, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer. Bom, caras. Depois de jogar umas 3 horas e pouquinho, as minhas primeiras impressões do DDO são as seguintes. Apesar do jogo poder ser jogado de graça, tem raças e classes bloqueadas por compra. Porém, bem menos do que antigamente. Além disso, enquanto você for jogando o DDO, você consegue uma moeda da loja pra destravar tudo isso e inclusive comprar as DLCs e expansões pra continuar a história do jogo. Um ponto que eu achei bem positivo no DDO é o Storytelling. É a primeira vez que eu vejo isso aqui em um NMO e, caras, eu achei super legal. Durante o jogo, você escuta uma voz narrando a história e te guiando pelo mundo. Lembra muito como um mestre de RPG de mesa conta a história. E, caras, eu achei isso aqui bem legal mesmo. Outro ponto bastante positivo é as dungeons. O jogo é lotado de masmorras em instâncias. Nelas, você vai ter inúmeros caminhos que você pode tomar e explorar melhor o lugar. É totalmente diferente de uma masmorra linear no estilo Final Fantasy 1. Tirando que você pode explorar e conhecer caminhos secretos, fazer jumping puzzles ou até puzzles pra liberar alguma parte do cenário. Eu achei isso daqui muito maneiro. E seria muito legal se tivesse esse tipo de conteúdo em outros jogos também. Como ponto negativo, além dos gráficos datados, eu não encontrei nenhum jogador no servidor que eu tava jogando. Tá certo que eu tô jogando numa manhã de sexta-feira, né? Então, eu acho que o pessoal tá trabalhando nesse horário. Ou então, talvez seja porque o pessoal já esteja tudo nível máximo e daí fica em mapas de nível mais alto. Ou então, é porque o jogo tá realmente vazio as fuck. Vai saber, cara. Até no Alad's Internacional tinha mais gente que no DDO. Isso daqui é realmente uma pena. Então, assim, apesar desses pontos negativos... Olha, caras, eu até que achei legal o jogo sim, viu? Mas e você? Você já jogou Dungeons & Dragons Online? Ficou interessado por acaso? Eu deixei o link pra você baixar o jogo e criar tua conta, tanto na Steam como no site oficial, aqui embaixo na descrição do vídeo. Enfim, gurizada, antes que você vá embora, se liga. Se você curte Dungeons & Dragons, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre Neverwinter. Nele, eu mostro tudo o que você precisa saber sobre esse NMO. É só clicar no vídeo da esquerda. E se você quiser conhecer mais sobre um novo NMO RPG, Amber's Adrift, é só clicar no vídeo da direita. Enfim, a gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death.